Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hazy, estamos aqui para mais um vídeo, hoje eu tô aqui num cenáriozinho tanto diferente, porque eu estou em São Paulo, estamos indo pra BGS, né, vou estar quase todos os dias lá, então vocês estão com um cenáriozinho diferente, só que eu não pude deixar de gravar essa notícia aqui que apareceu, tipo, a Sony simplesmente do nada apareceu na internet e falou, ah, vou mostrar o PlayStation 5 Slim, poderia ter mostrado no State of Play, poderia ter mostrado no evento, alguma coisa do tipo, poderia, quiseram, não quiseram, né, e nós vamos comentar isso aqui porque, então, né, É um negócio meio complicado que tá acontecendo, tem a galera já reclamando bastante e com razão, pelo menos em relação do que a gente teve com o PlayStation 4 na época, né, mostrando aí que a Sony tá num caminho um tanto esquisito, vamos comentar sobre isso aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, clica aqui em baixo pra você participar, pra concorrer inclusive a um PlayStation 5, um Xbox Series S, beleza, o primeiro link tá aí, e vamos falar disso aqui, bora pro vídeo, sem transição hoje que eu tô sem nada aqui, é, estou aqui no site do PlayStation Blog, conforme eu vou falando, eu vou tentando mostrar as imagens pra você, né, E eles mostraram aí o design do PlayStation 5, que é esse design aí, a versão com disco parece que tem tipo uma cachumbona do lado, né, assim, eu não acho feio o design do PlayStation 5, tem gente que acha, eu não acho ele ok, assim, não é também nada muito mirabolante, mas, cara, essa versão com disco aqui do Slim ficou muito feia, porque ele ficou com uma protuberância muito esquisita, a versão digital, por exemplo, eu não acho feia, eu acho ela bonitinha, né, mas a gente tem aí essas duas versões aí, e elas tem uma novidadezinha, né, em relação ali à primeira, Mas o visual dela é mais ou menos esse daí, é muito parecido, com exceção de que agora o design do console, ele é bem menor, né, ele tem um corte na lateral, e ele é 30% menor do tamanho do PlayStation 5 original, então, né, o nome diz é a versão Slim, então ele, a tendência é óbvio, ele ser um console menor, né, então, né, aqui eles falam que o volume foi reduzido em 30%, o peso em 18%, tá, e quando comparado com os antigos modelos, Então, eles tiveram essa redução de tamanho. A novidade, a primeira novidade, é que a gente pode comprar a versão digital do console, e depois, se você quiser, você pode comprar um upgrade, uma espécie de upgrade, né, que você abre metade do console e coloca ali um disco, um leitor de disco, e o seu console passa a ter um leitor Blu-ray e a ler discos normalmente, né, E é por isso que ele tem essa protuberância, porque o design dele foi feito pra ser um digital, mas se você colocar ele com o modelo de CD, ele vai ficar com aquela protuberância ali do lado, tá, Mas, essa daí é a novidade. Pra você comprar esse disco, né, ele vai vir por faixa, se eu não me engano aqui, acho que é de 70 dólares, Então, essa daí é uma diferença dele, tá. Outra diferença fica em torno do quesito de armazenamento, o que não é algo assim. Acho que depende muito do perfil de jogador. O console atual, ele tem acho que 800 e poucos gigas, né, e agora essa versão vem em 1TB, Então, você vai ganhar 100 e poucos gigas a mais de armazenamento. Não sei como que é muita gente, eu, por exemplo, não deixo mais de 3 jogos instalados no Playstation, Se eu vou jogar um, geralmente eu já desinstalo aquele que eu tô jogando menos, se eu precisar, eu deleto outro, instalo outro, né. Eu não tenho muito problema com isso, eu acho que, na verdade, é um armazenamento bem simples que aumentou assim, O que não é algo que, pô, se você já tem um Playstation 5, justificaria você pegar um Slim. Eu acho que não vale a pena, pelo menos seria no meu caso, não valeria a pena, né. Mas, temos coisas aqui, né. O primeiro é em relação ao preço do console, tá. O console, ele está vindo exatamente pelo mesmo valor do Playstation 5 original que a gente tem agora. Entretanto, ainda é mais caro, tá. Ou seja, se você comprar a versão de disco, você vai pagar o mesmo valor, que é R$ 4,99. E, se você comprar a versão digital, você vai pagar R$ 450, ou seja, a versão digital, além dela ficar, ser a mesma coisa, né, Ela ainda é mais cara, tipo, você vai pagar R$ 50 dólares a mais por 100 gigas. Eu acho que isso, definitivamente, não vale a pena, tá. E, o que vai acontecer, possivelmente, é que a gente vai ter, tipo, um reset do preço do console. A gente está tendo o Playstation 5 barateando agora, inclusive, está tendo promoção agora na Amazon, está por R$ 3.800, vou deixar até o link aí pra vocês. Está com desconto, e eu acho que esse valor, por ele ser um console que vai estar saindo novo, né, um modelo novo no mercado, Ele vai aumentar de preço de novo, então ele vai chegar por R$ 4, R$ 4.500, eu acho que pode chegar até R$ 5.000, dependendo aí da precificação, né. E a Sony vai começar a vender só ele, ou seja, a gente não vai ter mais no mercado o Playstation antigo. Então, pode ser que a gente, ao invés de ter uma diminuição de preço, como muitos estavam esperando, Ele vai aumentar o preço, tá, porque simplesmente o mesmo valor, então não tem o porquê o preço vir mais baixo, A não ser com o tempo que ele vai abaixando novamente. Então, assim, ele não vai ter diminuição de preço, isso aí foi a primeira grande crítica do pessoal, Porque a galera estava esperando muito o Playstation Slim, que era justamente por causa que ele iria vir mais barato. Pra efeito de comparação, o Playstation 4, quando lançou o Slim, ele veio R$ 100 dólares mais barato, Eu acho que ele tinha até mais espaço, se eu não me engano. Acho que, se eu não me engano, era R$ 500, veio 1TB, mas enfim. Mas ele tinha R$ 100 dólares de diferença, tipo, era R$ 100 dólares mais barato. Aqui, além de a gente ter uma versão digital R$ 50 dólares mais cara, A gente tem o mesmo preço na versão disco do console. Então, assim, a tendência do preço é aumentar e depois começar a cair de novo, dependendo aí. Mas a gente não vai ter queda de preço, como a gente achava que seria no Slim. Então, esse foi o primeiro grande problema dessa versão aqui, Que muita gente está meio chateada, principalmente aqui no Brasil, que é muito caro, né? E, ainda, por cima, né? Tem um outro problema, é que pra você deixar o console de pé, Você não pode, igual, tipo, você compra agora o original, Você vai ter a base, que você pode deixar ele deitado, ou optar por deixar em pé. Mas olha que bacana que a Sony fez, galera. A Sony colocou um suporte pra você deixar ele em pé, E esse suporte tem que ser adquirido à parte, Senão você só pode deixar o seu console deitado, cara. Isso aqui é a parte mais surreal pra mim, além desse preço aí ser o mesmo valor. A base, né, guys? Essa basezinha aí você vai ter que adquirir por R$ 30 dólares, cara. R$ 30, tipo, quase, vai vir por quase uns R$ 200 isso aqui. Uma base pra você deixar o videogame em pé. Ou seja, ele ficou mais caro, Porque você tem o preço original, Mas você tem, por exemplo, a base que vem no original e você deixa ele em pé. Agora, pra você deixar ele em pé, você tem que pagar R$ 30 dólares extras. Eu não sei o que tá acontecendo, tipo, Acho que a Nintendo tá fazendo uma escola bonita aí, E a Sony tá seguindo, Porque tá bem surreal isso aqui. Ou seja, Do ponto de vista consumidor, Isso aqui é horrível, é péssimo, muito ruim, tá? A gente vai ter aumento do Playstation, O Playstation vai ficar mais caro. A gente vai ter que pagar por features, Uma base pra deixar o console em pé que vinha, No modelo original, de forma, tipo, Já vinha direto, você não pagava nada. Você vai ter que pagar extra por isso. E ainda, se você gosta da versão digital, Antigamente muitos optavam pela versão digital, Porque ela era relativamente mais barata, Ela ficava R$ 500 dólares de diferença, Agora a opção digital, ela não tem tanta diferença assim, Porque ela ficou R$ 50 dólares mais cara. Então, talvez ela diminua R$ 200,00 ali, De valor em relação ao Playstation já com disco. Então, assim, pra mim, não tem ponto positivo. Acho que o único ponto positivo aqui seria Um aumentozinho de espaço, Que não justifica o valor. E, talvez, o tamanho do console, né? E o fato de você poder optar de fazer o upgrade, De desmontar ali o CD, se você quiser ou não, O que é uma opção bacana, né? Mas, assim, Preço, As diferenças, Tudo que vai vir não vale a pena. E, infelizmente, se você tava esperando por isso, Você vai ficar bem decepcionado com essa versão aí. Porque ela é ruim. Eu achei ela bem zoada, tá? E eu tava até vendo aqui, Parece que ela tem, tipo, Um acrílicozinho que segura o console deitado. Eu nem sei como que vai ser a questão de Aguentar o console isso aí, né? E a gente precisa ver a questão de refrigeração, etc. Mas isso daí eu acredito que vai vir normal. Acho que não vai ter problema nesse quesito, né? Porque é um console pensado já, Pra ser menor e pra suportar mais calor, eu acho, né? Mas a gente tem isso daí. Basicamente, essa versão Slim aí, Que a Sony jogou na cara da galera. De uma forma, assim, Duvidosa, né? Porque jogou de qualquer jeito. Não anunciou em evento nem nada. O que poderia ser mais bacana. Preço, etc. Tudo, assim, muito na contramão. E eu não gostei. Nem o design é muito bonito, né? A versão com disco é muito esquisitinha. Mas, basicamente, é isso aqui, tá? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Fico por aqui. Um beijo, um abraço. Um beijo no Popô. Até a próxima. Tchau!